O Grêmio está poupando titulares no Campeonato Brasileiro e o Guarani tentou aproveitar. Boa jogada de Luizão pela esquerda e aí o Luciano tira para evitar problemas. A resposta do Grêmio, o ar se passa pela bola, Carlos Miguel bate a falta. Ela fica num sufoco ali dentro da área do Guarani. Luciano errou, mas Nildo acertou. Grêmio 1, Guarani 0. E você vê outra vez as duas chances que teve o ataque do Grêmio, até que o centroavante Nildo mandou a bola para a rede. Na bola parada, batida por Fernando, o Guarani tenta o empate, mas Dantley está esperto no gol. Agora quem faz boa jogada é o Luizão pela direita. No cruzamento, Alex toca de cabeça e é o empate do Guarani. Veja de novo, boa jogada do Luizão e a cabeçada firme do Alex, 1 a 1. Volta o Guarani para o campo de ataque, jogada na área e o zagueiro central, Renato, perde a chance. O Grêmio tem chance de novo com o Nildo. Ele primeiro chuta em cima do Renato e aí na sobra Carlos Miguel. Outra vez numa bola rebatida, espirrada, o Grêmio faz com Carlos Miguel e vence o jogo no Estádio Olímpico. Grêmio 2, Guarani 1. Primeira vitória do Grêmio, que vale todo esse remelecho aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.